Ouve, fecha os olhos, meu amor É noite ainda, que silêncio E nós dois, na tristeza de depois A contemplar o grande céu do adeus Pai, não existe paz Quando o adeus existe E é tão triste o nosso amor Vem comigo em silêncio Vem olhar essa noite amanhecer A iluminar os nossos passos Tão sozinhos Todos os caminhos Todos os carinhos Vem raiando a madrugada Música no céu 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 Música no céu